Olá meninas e meninos, bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica fácil pra vocês que não gastam dinheiro e você compra esse produto por 30, 40 reais por qualquer marca e pra fazer ele você não gasta nada tá? Então vamos lá Aqui eu tenho, gente esse bastão da Colotrene como vocês conhecem já, né? O bastão, o famosinho bastão né? Eu tenho também uma base qualquer cor, qualquer base opa qualquer base que você quiser, tá? Eu tenho essa aqui, da sua cor um pó tá? Eu peguei o pó da Marchette e um refil o que você vai fazer, gente? Você vai pegar fazer um pó um pó base em pó sabe aquela base em pó que a gente compra da VON de qualquer marca? Então você vai fazer não gasta nada você precisa ter o produto, tá gente? o produto você tem que ter então você pode fazer de qualquer jeito, tá? de base e pó tá? vai ficar líquida tá certo? ou bastão deretei o bastão e o pó tá? preferência da sua cor claro, né? pra ele ficar, gente desse jeito aqui, ó ó eu quero que ele fique desse jeito aqui, ó claro, a minha eu fiz então ela tá meio assim meio bastão meio líquida tá? meio bastão meio líquida então por isso que ela tá assim, tá? mas, né? e aqui daí você pode fazer de dois jeitos bastão e pó pra ficar bem durinha, tá? ou base e pó pra ficar mais molinha, tá? e você precisa o quê? um representante vazio, tá? eu peguei essa aqui que é pó é de base em pó, tá? então eu coloquei de base em pó, tá bom? e ela ficou assim, ó opa eu vou fazer um risco aqui na minha mão, gente só pra vocês terem uma ideia só pra vocês terem uma ideia opa, desculpem tá? olha lá, gente claro, tem que espalhar mas eu só passei só pra vocês verem como ela fica, tá? como ela fica mesmo tá? só pra você ver como ela fica na mão e tudo tudo